Comissão Organizadora da Taça Esperança, Rússio Governo, FFTL, normaliza campo do Estado Municipal, Dili. Comissão Organizadora da Taça Esperança, TINANRIHUNRUA, RUANULU, RECENTOLO, Rússio Governo, não inclui Federação Futebol Timor-Leste, até normaliza campo do Estado Municipal, Dili. No Nébele, facilita jogadores de ralo o jogo digno. Preocupação, então, Rússio Comissão Organizadora da Taça Esperança, bem-he a participar e a jogo final de ralo o Estado Municipal, Dili, foi em Laisne. Também, seиты de minhas ideias, motiva o governo, forno a sólota o governo para acelerar a lei zona do campo. Se Federação, na Federação, merecemos o tema todo, a Federação tem um bom campo para ver o campo no futuro futuro. Também, se os outros, nem acontece com a mentalidade, do aliás, não há violência. E não é o objetivo principal. Também, não se protege de infraestrutura, A responsabilidade é a federação do Estado.